Manoel de Raul já ataca a liderança da Renamo, em concreto o Sufomadi, por este calar a boca no momento em que Raul 90 está em prisão domiciliária. Olá, seja bem-vindo ao canal Dias Vino Qual. Vamos abordar desta polêmica que surgiu. Na verdade é porque há conflitos, há descontentamentos, na verdade há críticas dentro do partido do Renamo. Entretanto, aqui surge o Manoel de Raul que está insatisfeito com o silêncio do Sufomadi. Entretanto, este vídeo está imperdível, é muito interessante. Portanto, fica antenado, inscreva-se ao canal e ative o sino para receber todas as notificações sem se esquecer, inclusive, de deixar o seu like. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial e com isso recebeu prémios também internacionalmente. Fala conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos, inclusive, o peso com a AG Fibre. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. Família, não é novidade para ninguém que Raul 90 está em prisão domiciliária desde dia 13 de dezembro. O fato é que 90 é acusado de prática do crime de incitamento à desobediência coletiva. Este processo que afetou o Edil de Nakala, falamos mesmo do Raul 90 e outros membros da Renamo, está a ser movido pela procuradoria e, pelo incrível que pareça, não tem lá uma base sólida para que todos possamos acreditar que aquilo de fato é e merece sim uma prisão domiciliária. Contudo, 90 encontra-se neste momento, na verdade, em prisão domiciliária. Está mesmo proibido sair de casa. Inclusive, está suspenso o seu mandato, ou seja, ele não pode continuar com as suas funções como o Edil de Nakala. Esta decisão é do tribunal. Inclusive, quem emitiu esta decisão foi o Tribunal de Instrução, Criminal do Tribunal Judicial, do distrito de Nakala Porto. Daí que surge o Manuel de Araújo para criticar. Quer dizer, ele não é aquele que simplesmente esfrega a cabeça dos seus. Não. Sai para criticar a liderança. Sai para criticar o silêncio do seu partido com relação a este problema. E, de fato, querendo ou não, vamos ter que concordar com ele. É assustador o silêncio, portanto, da liderança do partido. Mas, Aron, como assim? Entre aspas bem grandes, Manuel de Araújo disse, Sou crítico da liderança do meu partido pelo seu silêncio. Acho que o partido deverá ter se posicionado de forma clara e mais ousada diante desse caso de injustiça contra um Edil eleito. O poder está no povo e foi o povo que elegeu no 20. Um procurador distrital não tem legitimidade para suspendê-lo do cargo. A Araújo expressou a sua decepção com a liderança da Renamo num contato com a AIM no sábado em Nakala. Enfim, o que é que acha disto, família? Será que isto faz sentido? É justo? Ou mesmo, digamos que, de fato, a liderança na Renamo está mesmo fraca? Está mesmo, quer dizer, a cada dia se enfraquecendo? Está a cada dia mostrando lacunas muito, mas muito perigosas para aquilo que é um partido que quer, portanto, uma mudança de todo o país? O que é que você acha disto? De recordar que o tribunal tomou a sua decisão em resposta a um pedido do Ministério Público no âmbito de um processo de crime em que no 20 e o seu assessor, Arlírio Chissal, são acusados, portanto, de incitamento à desobediência coletiva e instigação pública à prática do crime. Feliz ou infelizmente, existem 10 processos de crime contra no 20. Quer dizer, os procuradores afirmam que ele foi o autor moral das manifestações da Renamo em Nakala, sendo, portanto, responsável pelos danos causados durante estes protestos. Acrescentam ainda que ele é, portanto, responsável do incêndio que deflagrou numa das escolas utilizadas para a repetição das eleições realizadas em Nakala, no dia 10 de dezembro de 2023. Apesar dele recusar ou negar estas acusações, não aceita, porque ele diz que não. Estão a lhe acusar ou lhe acusaram de um assunto enquanto que ele estava em Maputo. Enfim, é muito triste, família, saber que ainda, portanto, para mim, eu acho que ainda há intimidação política neste país. Quer dizer, acusarem alguém, inclusive, chegar até a decisão de uma prisão domiciliária, é outro caso, é um outro nível. Quer dizer, é um outro nível mesmo. Até que ponto? Até que ponto? É um outro nível. Agora, quantas pessoas já falaram, o povo em si, nós como... Quantas pessoas, o povo, quantas pessoas, quantas pessoas já saíram a dizer que não, se as coisas não melhorarem, nós sim vamos fazer o pior. Quantas pessoas saíram a dizer isso? Agora, só viram o Edil no 20 para dar essa prisão domiciliária e suspendê-lo do seu cargo? Será que não tem nenhuma relação isto? Não tem alguma relação? Porque, pronto, isto aqui não parece coisa boa. Não, não parece mesmo. E para mim, muito menos faz sentido. Isto aqui, para não dizer que é aproveitamento, diria eu que é intimidação política. Ou seja, aqui tem uma mão política aqui. Não é possível. Para mim, não faz lá muito sentido. Não sei você. O que é que você acha disto? Porque se formos ver e rever, vamos perceber que o processo eleitoral foi muito criticado pelo povo. A população criticou muito o processo eleitoral. Porque, de fato, foi tido como o processo mais pior, para não dizer que foi sustentado por fraudes. Desde a primeira fase até a repetição. Quer dizer, entretanto, estas coisas o povo é que criticou. O povo é que mesmo saiu a dizer que, olha lá, nós é que estamos cansados. Se for necessário para alguma coisa além do normal, faremos. Não se entenda até agora o porquê vão um tribunal a pedido do Ministério Público. Vai mesmo prender um líder. Que foi, na verdade, eleito em 2018, não é? E este ano aqui concorreu. Enfim, o que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também poderia um resto de felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau.